Olá a todos, vou começar mais um vídeo e trago pra vocês esse jogo aqui, pode ser conectado com o Facebook e Steam e também tá em português aqui só o comecinho, tá? Porque o jogo é totalmente japonês e eu já falo pra vocês a parte negativa desse jogo é que está totalmente em japonês, pra um servidor japonês e não tem nada a ver com Pokémon e Monster Hunter como tá sendo divulgado, não tem nada a ver e tem muito Loading, então é esse jogo que deveria se chamar Loading porque tem muito Loading, tudo tem Loading no começo tem essa primeira parte aí que é uma espécie de quadrinhos uma imagem meio estilo desenhada depois isso tem animações, então o jogo é bem esquisitinho mesmo é um jogo japonês, então dá a entender porque é totalmente esquisito mas é um jogo até razoável, até vale a pena, me lembra muito de jogos de console o único problema desse jogo no começo é que demora mais ou menos uma hora pra começar o jogo, tá? já falo pra vocês que tem essa parte negativa você pode estar vendo os gráficos aí no baixo, já é muito bom ele tá rodando aqui no celular fraco então os gráficos baixos, tem algumas imagens muito bonitas também do jogo vale a pena dar uma olhada aí ele tem uma espécie de RPG com anime ao mesmo tempo é um RPG estilo Genshin Impact lembra muito Genshin Impact eu nunca joguei Genshin Impact, mas pelas imagens que eu olhei pelo menos lembra muito o jogo é bem leve, esse jogo aqui tá, eu tenho que ver depois ali, eu vou deixar toda a descrição pra vocês os detalhes e o download mas eu tenho a impressão que ele é muito leve, tá? É um jogo assim, bons, leve mas ele tem muitos defeitos, né? Como realmente é um jogo japonês, ele tem aqueles defeitos que ninguém gosta, né? que é o maldito Loa Jing então tudo tem Loa Jing nesse jogo se vocês tiverem paciência, vocês vão gostar do jogo mas pra começar o jogo definitivamente, demorou mais ou menos uma hora então eu tô editando aqui, resumindo pra vocês tá, então assiste até o final, é muito importante curta o vídeo, compartilhe ative o sininho de notificações pra tá apoiando o canal porque dá trabalho pra fazer e eu tô resumindo pra vocês, acelerando o jogo as imagens pra vocês aqui tô só narrando pra vocês aqui o jogo em si realmente tem gráficos assim de vídeo e de imagens assim das animações bem interessantes mas ele tem muitas partes negativas que eu não gostei de nota de 1 a 10, resumindo todo o jogo eu acho que eu daria tipo um 5 porque o jogo é muito bonito mas o que estraga são os Loa Jing muito Loa Jing, muita conversa e em japonês, infelizmente não tem como mudar o idioma ainda eu vou estar sempre olhando aqui trazendo pra vocês caso descubra alguma novidade do jogo mas por enquanto o jogo é assim totalmente japonês dá pra você cortar essas partes como eu tô mostrando aí você pode cortar esses vídeos aí que é bem chatinho, a gente não quer assistir ou vocês podem estar assistindo depois que vocês baixarem e me diga se vocês gostaram caso vocês instalarem o jogo e forem jogar me diga se vocês gostaram o jogo é assim, nesse modo assim você só tem que andar com ele na direção que você quer e com o outro lado você toca pra dar os ataques então você pode tocar aí na direção dos inimigos que o personagem vai dar fazendo os ataques deles as batalhas também são bem fáceis eu não achei nenhuma dificuldade você praticamente só toca nos inimigos pra atacar eles ou desliza pra cima pra fazer um ataque especial uma espécie de bloqueio ou de quebra de bloqueio do inimigo que você acaba dando mais dano nele aí o mundo aberto é bem legal é bem livre o mundo aberto aqui mas eles são pequenas missões então não é bem mundo aberto são missões onde você é livre pra andar onde você quiser ir mas basicamente é isso aqui em configurações eu vi que tem como mudar o gráfico pra baixo, médio e alto eu tentei que colocar aqui no alto mas ele deu umas travadas aqui eu acho que pode ser por causa da internet também tem a ver com internet então tente usar uma internet boa aí porque deu umas travadas pode ver então não é muito questão do celular é mais questão assim de internet mesmo esses buguinhos que dá então tentei colocar também no médio também travou também não achei que onde mudou o idioma vou deixar a tela mais clara mas acho que não ficou interessante ficou bem feia então deixa a tela aí bem no baixo nessa iluminação aí e deixa só a luz do celular caso você quiser que dê um brilho na tela tô caguejando aqui porque eu tô fazendo ao mesmo tempo tô narrando aqui é, algumas coisas básicas mas deixei mesmo no gráfico baixo pra rodar melhor no gráfico baixo já fica bonito a tela mas como a internet aqui tá meio lenta então eu resolvi deixar no baixo basicamente você tem que só atacar os inimigos e tentar achar aqui uma espécie de boss né que seria um dragão um dos maiores aqui que você vai ter que digamos não é pokémon não é tipo você pega ou caça o bicho é tipo você ganha ele na batalha e se você quiser você não tem outra opção mas você oferece meio que amizade pra ele uma coisa assim ou você tipo ganhou a batalha então você domou ele então você vai acabar levando ele pra meio que virar um pet seu né tem uma espécie de cidade que você deixa lá guardados os dragões lá é basicamente isso então tem gente postando aí como se fosse monster hunter com pokémon não tem nada a ver uma coisa com outra as pessoas tem mania de fazer isso algumas pessoas tem canais tem mania de fazer isso mas não tem nada a ver uma coisa com outra é um jogo totalmente diferente talvez eu nunca joguei mas parecido com Genshin Impact o parte mais negativa desse jogo é isso tipo tem muita conversa muito lua jing então esquece aí que estraga o jogo mas de 1 a 10 eu não anoto a 5 vocês me digam aí na descrição que nota que vocês dão aí de 1 a 10 se vocês gostaram do jogo ou não aí coloca o nome do personagem você pode estar colocando o nome aí eu só coloquei a primeira primeira parte do nome não dá pra colocar nome duplo então é tipo VTuber pobre não dá pra colocar eu tive que colocar VTuber aqui são algumas missões que aparecem aqui no menu do jogo eu cortei porque tem muito lua adinho até pra começar isso aqui demorou muito porque teve muito lua adinho carregava muito muito demorado aí entra no começo das batalhas assim tipo você já não descer nessa ilha aí alguns inimigos no caminho nada forte bem simples bem fácil eu creio que deve ganhar algum tipo de moeda experiência também aqui também inimigos bem fracos mesmo achei um item ali na pedra deve ser dinheiro tem esse especial também que é uma espécie de quando brilha ali na tela do personagem ali o ícone do personagem você clica e ele dá um especial do dragão aí meio que uma espiral de luz esse é um outro dragão que eu vou pegar também você faz uma batalha com ele bem rapidinho bem fácil tem como desviar é bem fácil de desviar também não tem nenhuma novidade nisso pronto já era tipo foi bem rapidinho mesmo eu até acelerei aqui mas é bem isso mesmo a batalha bem devagar aí você tem a opção de pegar ele você clica no coração aí que você vai tá não pegando ele mas você digamos convencendo ele com você ou tipo né fazendo amizade com ele domando ele e isso que vai fazer com que ele vá seguir você obviamente né como tá tudo em japonês é meio difícil de entender mas basicamente é isso tem o sexo ali do animal se é masculino e feminino e algumas habilidades que pode ser que realmente com o passar do tempo do jogo tem sempre essas conversações também assim que dá pra cortar eu não gosto mas resolvi cortar então se vocês queiram assistir pode assistir inteiro depois muito loading também né de novo mais loading mais loading você tá vendo que o jogo é totalmente loading é só loading só loading isso que estragou o jogo acho que queimou o jogo foi isso né porque o jogo eu realmente acho que ele não baixa inteiro o jogo ele baixa aos pouquinhos então enquanto você vai jogando ele vai baixando ali algumas coisinhas ali na hora do jogo é um jogo leve por causa disso ele não é pré-carregado ele vai carregando aos pouquinhos aí tem umas batalhinhas no começo de novo na nova missão você não é obrigado a tipo atacar esses inimigos aqui mas como ele tava no caminho eu já acabei atacando eles troquei aqui de personagem aqui uma espécie de renoceronte ele faz uns ataques diferente um pouco esse personagem vai com machado uns ataques até razoáveis até um pouco difícil é de acertar ele só no combo no combo você meio que dependendo do jeito que você tiver você não consegue atacar você dá aquele deslize pra cima e já tem um ataque bem mais forte também um combo interessante aí ele chegou o boss seria um dragão vermelho ali uma espécie de dragão com o cunguru meio estranho você dá um deslize pra cima ele tipo carrega o cara pra cima dá um socão o cara vai pegar lá no alto você já desce um break quando você dá um deslize pra cima no inimigo basicamente é isso tá vendo é um jogo bonito até mas o que queimou esse jogo acho que pra mim são duas partes tá em japonês e muito lua jing eu não sei se um genshin impact é nesse estilo assim também acho que deve ser mais livre mas é isso o jogo é isso o resumo é isso tipo você entrar em missões e pegar dragões é isso só isso depois eu vi também que tem uma lojinha depois eu vou mostrar pra vocês aí esse dragão aí você viu que tem um ataque deslize pra cima o break ele dá um bônus ali do ataque já era já foi também esse dragão aí dragão bonito até deve ser legal tipo andar nesse dragão aí já era peguei o dragão resumindo é isso tem esses vídeos aí bonitinhos e tal muito lua jing pra voltar também no menu principal de novo vou cortar aqui no menu principal abriu aqui uma loja que você pega um personagem você compra ele com as moedas que você tem me obrigaram a comprar esse aí eu não queria comprar mas o jogo obrigou a comprar esse aí é isso aí você vai comprando os personagens por enquanto vai abrindo pelo jeito é isso eu espero que você tenha gostado desse jogo aí se tiver mais novidade eu vou trazer de novo o gameplay dele então é isso tô olhando na descrição até a próxima e tchau 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 tchau